A Vila Trentinho, um dos empreendimentos turísticos mais visitados no Alto Uruguai Gaúcho, recebeu nesta semana uma equipe de arquitetos italianos. De acordo com os proprietários, o motivo da vinda é o desenvolvimento de um projeto para padronizar os espaços e permitir que as outras empresas também possam se instalar no local. Para nós é um momento muito importante ter essa possibilidade, de ter esses dois, principalmente esse arquiteto, com todo esse conhecimento, auxiliando nós nesse projeto. E esse projeto para nós é muito importante porque a gente pode crescer mais, buscar mais investidores, que é a nossa proposta dentro de um padrão, não ser feito de qualquer modo. Então isso valoriza o espaço, faz com que seja diferente, e tudo que é diferente é procurado, é lembrado. Então a nossa proposta é essa, fazer um espaço, claro, já existe, mas fazer melhorias para que fique ainda mais agradável e dentro de um padrão. Tiziano Dalponte, arquiteto que faz parte desta equipe, revela que a iniciativa busca manter a tradição de culturas europeias, principalmente a italiana, e deve ter sua primeira parte, que é a de análise, concluída em duas semanas. Eu tive uma conoscência, uma amizade da senhora Marley Trentin, e conheci o meu amigo engenheiro, arquiteto Mirko Minella, que trabalhou em fazer arquitetura da minha casa. Como a senhora me disse que gostaria de confrontar a cultura e a arquitetura brasileira na sua casa, na sua propriedade, e com a arquitetura italiana que ele viu e que ele visitou, e naquela ele morou, eu disse que eu estaria capaz de fazer um contato entre ele e um engenheiro, arquiteto, e que tiveria a possibilidade de trazer um engenheiro no Brasil. Ele disse, tomara. E isso foi. Mas como foi que ele gostou de um engenheiro sem conhecê-lo? Porque demorou em Itália, em uma estrutura bem feita, que ele teria realizado e desenhado. Ele disse, questo gosto é meu gosto. Com uma área de mais de 90 mil metros quadrados, a Vila Trentin inclui uma cantina, café colonial, centro de eventos, capela, espaço externo para lazer e cabanas. O que eles fizeram aqui no Brasil? Eles conservaram os valores do país da proveniência, mas fizeram o progresso do Brasil. O que eu acho que é uma estrutura assim, não perfeita, assim funcionante, assim gostosa, como em Trentin, não acho também na Itália. A Cidade da Cidade da Cidade da Cidade.